Oi, como vai você? Tudo bem? Estou de joelhos aqui no meu quarto, com a minha mão direita erguida na direção de Jerusalém. Já expliquei que Jerusalém fica na direção em que o sol nasce. Então, se você mora no norte, no sul, no leste, no oeste, não importa, veja onde o sol nasce aí na sua casa, né? E aí você estende a mão naquela direção, porque Deus prometeu que toda oração e súplica que qualquer pessoa fizer, erguendo as mãos na direção de Jerusalém, Ele prometeu responder do céu. Então, já estou com a minha mão direita aqui, levantada na direção de Jerusalém, em favor da sua vida, porque eu quero orar pela sua vida. A minha filha Jorge já falou assim, pai, manda notícias também sobre a sua saúde, que todo mundo pergunta. Então, tá bom. Rapidamente é o seguinte, estou bem, fazendo os exercícios, não é? Para recuperação muscular, já recuperei bastante o meu peso, eu tinha perdido 11 quilos, devido ao Covid, mas eu já recuperei os 11 quilos perdidos, e meu pulmão está em recuperação. Eu fiz uma tomografia, coisa de 20 dias atrás, a pedido do médico, e o laudo deu que ainda tem de 20 a 50% dos pulmões com vidro fosco, que são pontos brancos, sequela da Covid. Mas, assim, de um modo geral, eu estou muito bem. No final desse mês de abril, eu vou fazer uma nova tomografia para o médico analisar, não é? Como é que está a recuperação pulmonar. E eu quero agradecer de verdade as suas orações, o seu interesse, pela minha saúde. Obrigado. E não posso deixar de agradecer por você me ajudar a fazer a obra de Deus. Com essas restrições de frequentar igreja, com essas dificuldades das pessoas de estar nos cultos, nas reuniões, não é? Tem cidade que permite, tem outra que não permite, tem estado que permite, tem outro estado que não permite, está uma confusão geral. Mas, de qualquer maneira, muita gente não está podendo ir na sua igreja, frequentar a igreja. E é aí que entra o culto, através da televisão, através da rádio, através da internet. E você tem nos ajudado a levar a palavra de Deus. E sabe o que o Evangelho nos mostra? que toda pessoa que ajuda a pregação do Evangelho, que ajuda a obra de Deus, é digna de receber favores do Senhor. E você é uma pessoa digna de receber favor de Deus. Porque você tem ajudado a obra do Senhor. Você tem feito a diferença nesse tempo de tantas dificuldades. você tem sido uma pessoa doadora, uma pessoa abnegada, uma pessoa desprendida, uma pessoa generosa com o reino de Deus. Então, aquilo que você precisar de favor de Deus, você é digno, digno de receber. Então, eu vou fazer agora uma oração para abençoar cada pregador do telhado, cada pregadora do telhado. Tá bom? Para abençoar você, que ajuda com tanto carinho a gente a anunciar o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E também levar libertação, livramentos, curas e esperança para tanta gente que está sofrendo. não é? Nos dias atuais. Eu vou orar para que Deus continue te dando forças, proteção e livramento. Não só para você, mas também para a sua família e para Deus abençoar tudo o que você tem feito com as suas mãos, o seu trabalho. Viu? Vou orar agora com a minha mão erguida na direção de Jerusalém. Lá fica o Monte Sião, que é o Monte Santo de Deus. Lá fica o Monte Moriá, que é o monte da provisão de Deus. Amém? Eu vou orar agora. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece todas as pessoas da terra e a Tua palavra diz que o Senhor faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor diz isso lá na Sua palavra, no livro de Malaquias, no capítulo 3, onde o Senhor tratou da fidelidade dos dizimistas, as bênçãos que o Senhor prometeu para quem é fiel. Então, eu sei que o Senhor faz diferença, sim, entre quem te serve e quem não te serve. Então, olha para esta pessoa, meu Deus, porque ela te serve. Ela é digna que o Senhor a abençoe, que o Senhor a favoreça, que o Senhor seja propício para ela. Faz a obra, meu Pai, faz a obra. O que é que esta pessoa está precisando? Qual é o desejo mais secreto do seu coração? O que que esta pessoa deseja no fundo do seu coração? Examina agora com o Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sonda os rins e os corações. Sonda esta pessoa agora. O que é que ela está precisando? Qual é o desejo do seu coração? Qual é a dor que vai dentro dela? Então, Pai, opera, opera agora. Faz a obra, meu Deus. Favoreça esta vida. Ela é digna. Esta pessoa é digna realmente que o Senhor lhe conceda o desejo do seu coração, porque ela ama a Tua casa, ela ama a Tua obra, ela ama o Teu reino. Então, abençoe agora, meu Pai. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? Deus abençoe, viu? Muito obrigado por tudo. Fique na bênção e na paz do Senhor. e se na sua cidade não tem TV Gazeta nem RBI, você pode acompanhar pela internet e no youtube.com barra joanribe. Tá? Deus abençoe, viu? Fique na bênção e na paz do Senhor. Muito obrigado por tudo. Tchau. Tchau. Tchau.